Então, põe ela na cama dela. Vamos lá, de volta. Vamos fazer exercício? Vamos, que a vida não é feita com a alegria. Vamos. É o B, né? É. Vai, bonitinho. Faz o exercício. Faz, filho. Nossa, eu lembrei de vocês esse final de semana, cara. Estava tendo um curso, um desses cursos da PUC, sobre iniciação científica. Aí eu fiquei imaginando você, daqui uns quatro anos, fazendo isso. Isso era uma coisa. Eu lembro de você? Tá vendo como eu lembro de você? Eu lembro de você, até no feriado. Eu lembro de você também. Eu passei feriado todo pensando em perguntas pra te fazer na quinta-feira. Aí você esqueceu de fazer lição de casa e se lascou, tá vendo? Professora, 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 eu tenho uma coisa. Oi? Tá logo agora que eu queria ser meriado. Não tenho seno de 104. Porque é o quê? Suplementar. Sim. Lembra? E aí tem que lembrar que tem que ser menos lá? Menos... Menos... Menos 180. Isso. Tira 180 de 104. O que dá é o suplemento. Só que aí ele vem negativo, né? 104 tá em que quadrante? Segundo quadrante. Segundo, segundo. Segundo quadrante ele é? Negativo. Então, é só pegar o do suplemento e colocar o negativo lá. O suplemento é 104, né? Você falou 176. Se tiver, ficou diferente da coisa, tá tudo certo. É, segundo quadrante cê não é positivo no segundo quadrante. É positivo, positivo, negativo e negativo. É cê é positivo lá no segundo quadrante, hein? Pega aí o desenho que eu fiz. Eu vou conferir aqui na internet. Pera aí. Mas ele é positivo lá. Deixa eu ver. Pera aí que eu vou conferir aqui. Não, faz o exercício que eu confiro aqui. A minha informação. Pera aí, que eu já confio. Vamos lá. O que eu quero mesmo assim? Não sei se eu continuo no ar. Não disse que é o primeiro quadrante. Pera, vai fazendo aí. Que eu já vou conferir isso aqui. Se eu continuo no ar, eu vou conferir. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Cosseno, não. Quero cosseno. Positivo, positivo, negativo e negativo. Eu preciso marcar isso em algum lugar. Pra não esquecer. Já sei. É aqui mesmo. Tá vendo como faz foto? O livro de papel? O livro de papel? O livro de papel não tem problema. O livro de papel não teria esse problema. Mas tem livro virtual. Já é. Nossa, é a mesma coisa. Eu tava na página 81. Eu diminui o zoom aqui e ele foi parando a 309. O livro virtual de papel. É, não. Virtual é virtual. Papel é papel. Pega impressora. Pega o livro. Ah, é. Claro. Você vai pagar pra mim o... Você vai pagar pra mim o... A gente faz vaquinha, professor. Então. Ah, vocês têm cada... Vocês têm cada ideia, viu? Ciclo cronométrico. Ciclo cronométrico. Positivo. Positivo. Primeiro e segundo quadrantes no seno. No seno. E. Primeiro e terceiro quadrantes no cosseno. É isso? É isso. É isso. Professor, eu esqueci... Professor, eu esqueci como é que... Como é que faz o... Quando acontece quando o seno é maior que 100. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu esqueci. A gente o 80, a menos o ângulo... Vai dar o... Aumenta, faz o exercício. Quem que perguntou? Você tem que calcular o suplementar dele, filhote. Ah, tá. 180 menos o ângulo que vai dar o... Aí vai dar o suplemento, isso. Aí vai dar o suplemento dele. E aí marca lá no seu... Marca aí na sua apostila o ciclo cronométrico. O do seno... Ele é positivo aqui, positivo aqui, negativo e negativo. O cosseno... É só deitar. Positivo aqui e negativo aqui. Então, qual é o nome? Círculo... Triconométrico. Ué, você fez certo, senão. Tu fez certo, ó. Quando você passou aqui, ó. Fiz certo. Eu fiz certo. Tu fez certo. É, o mínimo que se espera é que eu faça certo, né, Aumenta? É o mínimo que se espera. Eu até posso errar, né, meu? Porque eu sou humano, mas... O mínimo que se espera é que eu acerte no 90% das vezes. É. Algumas coisas eu vou errar. Tipo, agora eu fui lá na internet lembrar disso aqui, porque eu não lembrava mais. Porque não tem. Marcado no apostilo. E nem dá pra desenhar aqui, não? Ah, desgraça. Ah, desgraça. Ah, misericórdia, viu? Pronto? Tá pronto aí? Tá quase. Oxe, mas é uma continha de vezes, de vezes uma de dividir, gente. Pelo amor de Deus, qual a dificuldade? A parte de... É, a parte da compra, né? Você vai falar pra mim que a dificuldade é a parte da compra. Aí bate em você. É, né? Professor, eu vou ver se deu certo. Vamos lá. O Y deu... Vamos lá, vou fazer junto. Vou fazer junto. Se eu não tivesse fazendo exercício só de seno, eu ia olhar lá. Três ângulos. Não é triângulo retângulo. Três ângulos. Veio de senos. Pronto. Já teria resolvido por onde ir. Aí eu tenho lá. 4 pra seno de 29. Igual. Y... Pra 104. Pra seno de 104. Eu já sei que aqui eu vou ter que dar um jeito. Uhum. E o X pro de 47. Sim. Esse aqui... Esse aqui, 104... 180 menos 104. Isso vai dar 79. Não, 79. Não. 79. Não, 76. 76. 76. Certo? Vamos lá, então, calcular o Y logo de cara. Ok. Não. Quanto é o seno de 29? 0,485. 0,485. E o de 76? É 0,731. Ele ficou positivo porque eu fui lá na minha memória. Marquei 104. Tá nesse quadrante aqui. Nesse quadrante aqui, o seno é positivo, certo? Certo. Tá. Porque senão não ia dar certo nada, hein? Sra. Oi. O tempo não é 0,970? É o que, filho? O seno de 76 não é 0,970? Não sei, é? É, é 970. Eu pensei que você tá falando 47. Quanto é 0,77? Você tá falando 47. 0,970. 970. 0,970. Eita. Professor, é que eu fiz primeiro pelo... Pelo x. Eu fiz o 4 com o x. Ah, tá. Peguei o outro valor. Tá bom. Vamos lá. 4. Vai ter que ser o quê? 4 vezes esse cara aqui, deu 1. Bom, vai dar quanto aqui? 8? 8. Boa. Vamos lá, no outro lado. Professor, deu 8 ou aproximadamente 8? Não, dá 8. Dá 8, exato. Porque aqui vai dar 1, aqui vai dar meio. Eita. É, 4 dividido por meio é 8. Sim. É, aproximadamente 8. Pronto. Vai ficar bem bonitão. Obrigado. Igual a x. Quanto é o seno de 47? É, 0,731. Muito bem. Ei, sono de alguém aí, hein, meu? Mais ou menos maioria. É, você que tá do sono, né? Mais. 3,6. 6. 6. Aproximadamente 6. É, eu coloquei 6,2. Quanto? 6,2. Tudo bem, filho. Aproximadamente 6. Não, vírgula 2 não. Vírgula 0 alguma coisa. 0,2, né? Ah, bom. 0,2 não é o quê? Porque 2 também não é. Sim ou não? O povo do bem e o povo do mal também. Quanto que deu, professora? Sim, sim, sim. O x, o y dá aproximadamente 8 e o x aproximadamente 6. Tá. Estava aproximadamente. Professora, ali naquela do 104, do y, eu montei certo. Só que embaixo do, eu fiz 6, eu fiz 6 sobre 0,485, igual a y sobre menos 76. Eu não, eu não, fiz o selo de 76. Aqui? É, então. Preciso saber o ciclo trigonométrico, filho. Tá. Mas aí ia dar menos 8. É. E aí a gente podia saber, aí ó, presta atenção. E aí dava pra saber, Renan, que tava errado. Existe medida negativa? Não. Entendeu? Aí você... Pô, putz, tem alguma coisa errada aqui. Tá. Porque não existe medida negativa. Uhum. Vamos lá. Professora, o Biasi está chamando. Professor, o Biasi está chamando. O Biasi está chamando. Oi, Biel, o que foi? Cadê ele? Professora, se não existe medida negativa, então por que tem esse círculo trigonométrico? Fala um pouquinho mais alto, Biel. Se não existe essa medida negativa, então por que existe o círculo trigonométrico, se sempre tem que dar positivo? Boa, boa. O círculo trigonométrico é uma coisa, Biel. Você não vai ter... Você tem... É onde tem a curva. A curva está na crista, a curva está no vale. A curva está na crista, a curva está no vale. Entendeu? Mas isso aqui não é medida. É só uma referência que todos os... Você vai aprender o ano que vem, que todos os quadrantes têm que ser reduzidos ao primeiro quadrante. É daí que nasceu essa coisa mais fácil que a gente chama, que a gente tem aqui em mente, que é onde o seno é positivo e onde ele é negativo. Mas se é o ano que vem, você vai aprender a reduzir todo mundo aqui para o primeiro quadrante. Amanhã é o ano que vem, é. É o ano que vem, acho que é o ano que vem. Tá? Mas não é a medida do ângulo, quer dizer, você não tem um ângulo de menos 104. Você tem um ângulo cujo suplementar é 76. E se fosse cosseno por acaso, se fosse cosseno desse ano, você teria que colocar ele no negativo. Porque ele está no vale, ele não está na crista da onda, ele está no vale. Entendeu? Mas não é o ângulo que é negativo. É só lá no quadrante que o sinal é negativo. Entendeu? Sim. Beleza. Adoro perguntas inteligentes. Vamos lá no próximo. Vamos lá, porque esse aí também era para fazer. Pô, gente, a professora ficou feliz agora. O Piel mandou uma pergunta inteligente. Mas vocês me fazem pergunta inteligente, gente. É, a gente faz, mas tem vezes a gente não faz. Eu gosto das perguntas de vocês. Ai, como vocês são, como vocês são ciumentos, não? Eu não posso falar bem de ninguém que já ganhou e pau. Meninos ciumentos. Meninos ciumentos. Crianças carentes. Eu não sei nada. Não sei de nada. Meninos ciumentos e carentes. Vamos, ciumentos e carentes. Vamos fazer o dois. Acerta lá que eu elogio. Vai. Vamos, Munhozo. Para de me olhar e fazer exercício. Olha lá, cara. Parece que o Munho dormiu. Não dormiu. Dormiu. Dormiu a tempo. É 3,84? 4,84? Achei, eu não estava nem olhando. 3,84? Aí, Almeida. Muito bem, Almeida. Boa, Almeida. Eu usei minha regra. E aí? Fala, meu garoto. Fala, meu garoto. Sra, ainda usei minha estratégia. Ai, meu. Pronto, ele vai estragar. Aí, eu usei a regra. Ele vai estragar. Vai, Almeida. Estraga o elogio. Almeida. 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 Espera aí, Sra. Espera aí. Almeida. Eu vou falar que nem eu aprendi com um amigo meu. Fala as coisas pela metade. Estraga tudo. Estraga tudo. Vai, meu. Estraga tudo. Não fala o que você fez errado. Não, não. Fala para mim o que você fez, Almeida. Fala o que está certo. Ó, eu fiz assim. Eu fui lá, peguei o 10, né? Aí, eu coloquei para o ângulo de 30. Não, na verdade, eu fui lá, peguei o 10, coloquei para o ângulo de 30. Coloquei para o ângulo de 30. Aí, eu fui lá e vê que ele é 0,5. Aí, eu multipliquei por 2, que deu 1. O raio, lá que eu fiz. Aí, eu multipliquei por 10, que deu 10 e raio. Aí, eu fui lá, coloquei o raio lá, como diz. Que raio! Que raio! Eu sei, mas funcionou. O que importa? O que importa? Ainda funcionou. Ainda funcionou. Pior que funciona. Não interessa se funciona, se não funciona. Se foi mera coincidência, Almeida, pelo amor de Deus. Você não tem raio, você não tem interferência. A questão é que se funcionar para os outros exercícios, aí é válido, né? Não, não vai, não é válido, não. Ele está fazendo uma relação que não vale. Sim, mas se funcionar para todos, aí é válido. Por isso que eu falei, Almeida, para pela metade. Fihão, Munhozo, não tem como. Ele não tem uma circunferência aqui. Ele tem que fazer o quê? A relação é com os lados. Eu não supor que ele faz essa técnica maluca dele em outro exercício e funciona. Então, mas o que ele está fazendo é confusão. Ele está usando essa história de raio para falar que é um lado. Não é lado, não é raio, é lado. Mas vai que funciona. Não, não funciona. Porque a hora que ele tiver isso escrito numa circunferência, ele não vai saber fazer. Ele vai pegar o quê? Dois raios? Aí é com você, Almeida. Entendeu? Não, não. Ele tem que entender que não é raio. Não é raio, Almeida. É lado. Lado. Tá bom. Visericórdia. Professora. Oi. Vamos lá. Eu avisei. Eu avisei. Almeida, para pela metade. Não tem que parar pela metade. Ele precisa aprender. Ele não está tratando de lado. Ele não está tratando de raio. Ele está tratando com o lado. Não tem que parar. Vamos, mosquito. Sai para lá que eu não morri ainda. Não tem que parar. Não tem que parar. Obrigado. Descer. Descer valendo 10. Ele quer assim. É isso aqui. Pronto. Olha lá. Fui lá, denunciado. Fui lá e desenhei. Olha, Amê. Eu não tenho uma circunferência aqui, tá vendo? Você tem lado e ângulo. Lado e ângulo. Esse lado pra esse ângulo. Esse lado com esse ângulo. Esse lado com esse ângulo. Eu vou ter 10 pra meio porque seno de 30 é meio. Quanto é o seno de 20? 0,342. Isso. Ah, vamos lá. Como é que você vai fazer o outro? Olha o outro, deixa de conferência. Vamos ver se é todo enrolado agora. 1 e 12 avos? 1 e 12 avos? É o quê? 1 e 12 avos? Não. Se ele quer saber o raio desse tipo de conferência. Vamos lá. Vamos todo mundo. Peraí, antes de todo mundo fazer isso aí. Alguma dúvida nesse aqui? Não. Então vamos fazer o outro. Sra. Pior que nenhuma dúvida mesmo. Tá bom. Sra. Oi, amor. Que tipo uma relação igual? Eu posso cortar em cima, né? Não. Em cima com em cima, não. Ah, então já sei o dinheiro. Misericórdia, Almeida. Misericórdia, Almeida. Mas para eu vou vê-la, eu vou voltar você lá para o sexto, hein? Ah, não. O que seria legal, né? Ter você lá na escola por mais quatro anos. Não ia ser ruim, não. Você é um carinha legal. Ah, senhora. Eu não vou estar lá. Eu vou para a escola pública que eu for. Hã? E a mãe disse, se tu não passar, você vai para a escola pública. Como é que você não vai passar em plena pandemia, rapaz? Você vai passar, Almeida. Tem gente na escola pública aqui no estudo porque sabe que vai passar? Pois é, cara. Se passar, vocês vão, gente. Ah, meu. O que a gente está fazendo é diminuindo o déficit para vocês. o ano que vem, né? É por isso que tem que fazer as coisas. Por isso que tem que entregar. Por isso que tem que estudar. Porque o ano que vem, amigo. É o ano que vem, né? Vocês estão indo para um outro patamar, né? Sra, é doze? Não. Qual que é a relação que você montou? Dez por sessenta vezes dois erros. Dez por seno de sessenta. Já achei, William. Meu Deus, errado, né? Eu estou no meio aqui da aula. Estou no meio da aula. Meu lápis quase estourou aqui. Igual a quanto, Almeida? Igual a dois erros. Que é o ralo. Tá. Quem sabe agora vai, né? Com o selo de sessenta, né? Próxima vez vai voltar. Hã? Próxima vez eu volto na frente, não esqueço. Ah, é a próxima vez ele vai por seno, né? Ele está falando da lei do seno e o seu exercício não tem a palavra seno. É. É, né, Almeida? Meu Deus do céu, Almeida. Presta atenção no que está fazendo, meu filho. Oi. Oi. 0,1732. O quê? Não. 0,1732. Não. 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 O que é que eu errei agora? Não faço a memória ideia. Agora eu faço a mínima ideia de onde é que eu errei. Posso fazer? Posso fazer? Hello? Pode ser. Vamos lá. Olhando para o triângulo. Eu já vi uma coisa estranha lá, que eu tenho uma circunferência no danadinho, certo? Sim. Então, se eu tenho uma circunferência no danadinho, eu já logo vou pensar lá nas relações de métrica, nas relações trigonométricas, um triângulo qualquer. Sim. E aí, eu tenho lá um ângulo e dois lados. Sim. Está sendo que isso aqui é o R. Que é exatamente o que ele quer saber. Então, na verdade, eu tenho o quê? Eu preciso do quê? Da relação de seno, certo? Sim. E aí, eu vou pegar a relação do seno lá com o dois R da circunferência. Lembra que eu tinha lá o lado A pelo seno, o B pelo seno, o C pelo seno, ou 2R? Lembra? Sim. Sim. Então, eu vou pegar lá o 10 pelo seno de 60, igual a quanto? 2R? Sim. Sim. O seno de 60 é R? Eu acho que eu não entendi. Hã? 0,866. Ou. 2R. Vamos lá. 10 é igual a 2 vezes R, vezes 0,866. O R é igual a 10, dividido por 2 vezes 0,866. 5 e alguma coisa. 5,7. Isso. O calculador está rápido, hein, Almeida? Sua calculadora está rápida, né? Aleluia. O ano que tem, você não tem calculadora. Professor, é R igual a 10 sobre? 2 vezes 0,866. Embaixo. 2 vezes 0,866. R é igual a aproximadamente 5,7. Entendi. O ano que vem, você não tem calculadora, Almeida. Eu quero ver como é que você vai se virar. Vamos lá. Quem fizer o de baixo, eu dou nota. Tá bom. Nessa pergunta, eu vou colocar. Tem que fazer e me falar como fez. Vamos ver por onde vocês vão. Um produto do cérebro. Um gachê. Um produto do cérebro. Pronto. Pronto, obrigado. 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 O seno do A e o seno do B. É o ângulo, isso. É o seno do ângulo. O A tá no lugar do ângulo. Na verdade, o A tá do lado de fora. Nesse exercício aí? É o 6, né? O 4. Ah, que droga. Dá o 80, dá 92. Ah, precisa ter metade do negócio. Mas qual que você tá fazendo? O projeto de falta tá certo e errado. Qual que você tá fazendo? Não, eu tava só no comecinho. Mas de qual? Dos 6. É, dos 6. 5, 6. Pera aí. Dá outra folha? Sim, mas já comecei a fazer o 4. Tá. É, mas aí, Munhoz, é outro exercício teórico. Deixa em seno de A e seno de B. Você não tem a medida. Trabalha com essa informação. Tá, mas eu faço o 6 também, vai valer nota? Não, né, filho? Não, tu tá falando. Vocês vão fazer isso em casa. Vocês vão fazer em casa, eu sei. A página 93 e 94 vai ficar pra casa. Ok. Esse exercício aí valendo pontos. Valendo pontos. Eita, acabou, né? Falta dois minutos. Um minuto só. Ó, pra casa fica esse aí. Ah, páginas 93 e 94. Esse aí, quem me explicar direitinho como é que funciona, eu dou nota amanhã também. Porque não vale olhar lá. Vocês podem até olhar lá no Google. Vocês vão encontrar a resposta. Mas aí vai ter que me explicar. Professora. Já não explica isso em casa. Vou fazer sem, Rô. Vou fazer sem. Não, gente. Vai fazer sem. Não me engana, porque eu sei que vai olhar lá no Google. Vai procurar lá. Vai digitar o enunciado. Mas vai ler quantos pontos. Vai achar a resposta. Agora eu quero. Tudo bem. A resposta não é de menos. Eu quero a explicação. Aí sempre explica direitinho. Vai valer quantos pontos e vai ser na média. Munhoso, relaxa. Fala aí, relaxa. Você recebeu meu e-mail? Senhora, eu fico que eu não tenho uma base pra chegar. Você procura lá na sua caixa de e-mail. Tem um e-mail meu lá. Você mandou pra qual e-mail? Que não é meu. Que não é meu e-mail. É o e-mail do Google. Porque suas tarefas estão todas pendentes. Aí o Google mesmo se encarrega de mandar um recado. Eu esqueço de enviar a maioria. Demora muito pra enviar. Entendeu? Pode olhar lá. Não, foi no sábado. Foi no sábado. Não, não é questão disso. É questão que é demorado pra enviar. Às vezes eu esqueço de enviar. Então, você faz um favor pra mim. Manda tudo, porque senão, na sexta-feira, eu vou mandar pra Juliane. Mandar a gestão ou só marcar como completa? Não, não. É pra fazer. Não, mas já tá feita a maioria. Eu também. Então, você vai lá, bota os anexos e me manda. Tá? Coloca lá os anexos e me manda. Porque na sexta-feira... O meu também demora. Tem que enviar uma foto, demora quase um minuto. Dê-se atenção no que eu vou falar. Pra quem tem trabalho em atraso. Na sexta-feira, eu vou mandar a relação pra Juliane. E aí, ela vai mandar pros pais de vocês. Então, vamos evitar a fadiga? E mandar pra mim as coisas completas? Porque eu não tenho culpa. Esse e-mail sai, esse e-mail vai. Não tem jeito. Já foi, na verdade. Eu ainda mandei ele mandar... Eu ainda só anexei pra fazer isso lá no sábado. Pra vocês terem o feriado. Certo? Eu já tinha que ter mandado a relação pra Juliane na sexta-feira. Eu pedi pra ela uma semana mais. Então, sexta-feira agora não vai ter jeito. Não tem jeito melhor de eu te enviar isso daí? Eu não posso enviar por e-mail? Pelo Google Class. Sra. Não tem e-mail melhor. Mais de um minuto pra enviar uma foto. E às vezes fala que dá erro. O Ioso, não interessa se leva um minuto. Se leva dez minutos, leva duas horas. Misericórdia. Você não nasceu de cinco meses. Sra. Muitos. Pensa que tem um monte de gente também que faça por isso. Professor. Então, é só um toque. Tá? Porque na sexta-feira vai a relação de quem tá me devendo coisa. E aí a Juliane manda pra mãe de vocês. Ou pro pai, ou pra tia, sei lá. Ou pra quem. Ela vai mandar o recado no e-mail do responsável. Então, vamos evitar a fadiga? É, manda pra mim tudo que tem que mandar e pronto. Que fica bem mais fácil. Um beijo, meus amores. Amanhã tem lição de casa. A gente vai corrigir tudo em casa. Certo? Sra. Como é que eu vou calcular aqui no P1? Um númerozinho? Então, é exatamente pra você pensar. Página 93, 94 pra amanhã. Mais esse exercício aí. Beijo. Isso é impossível. Tchau, professora. Nada é impossível, Amida. Tchau.